É o baile dos vigaristas tocando no paredão Senta de noite, senta de noite, senta de noite, abre a perna de tiro Senta de noite, senta de noite, senta de noite, abre a perna de tiro Senta de noite, senta de noite, senta de noite É o baile dos vigaristas tocando no paredão És o baile dos vigaristas tocando no paredão Obrigado.